Sim, foi um prazer enorme apresentar-me aqui no Sistere Música. Foi a primeira vez que me disse, mas eu já desde pequeno, que às vezes apareço aí no mosteiro. Por isso foi uma honra participar neste festival, que está agora a comemorar a sua 30ª edição, pelo que felicito o festival e agradeço o convite e foi um prazer enorme tocar neste espaço, com este acolhimento. Não há muito a dizer, é o terceiro concerto Beethoven. Portanto, é a grande música e é um privilégio, um prazer enorme tocar com os músicos da Orquestra Metropolitana, que é uma ótima orquestra, e com o mestre Pedro Neves, que eu acho que tem feito um trabalho extraordinário com a orquestra, porque a orquestra, para além de serem músicos muito profissionais, nota-se o trabalho afincado, o requinto da orquestra. Desejar tudo o bom, prosperidade, sucesso e que o festival continue durante muitos anos.